Mas é que eu to beguiç Fighters, fighters, fighters Tô em demais, morales Nesse arranhação que eu faço brisa Vamo pegar vibe na descida É incrível como essa aranha me seduz E mais incrível ainda como muda quando eu boto esse cabuz Me sinto tão power, essa altura não me apala Reinando nas towers, eu tô a prova dessa tua bala Pega essa levada que esse moleque tá liso A mente tá zumbida pra esse tiro de acaso É uma aldia pra você me acertar Levada tá com up ating, destaque no sentido de araca Sua munição de araca, não consegue encostar Eu sou pique murales, bem pros seus males Vermelho andares, calo o andar Estoco esses ares, vamo esses pares de ideias que acabo de pensar Cês nunca vão cortar minha Pin Um presentinho do amigo da vizinhança É só escalar até aqui que você me alcança Como pode o clima daqui de cima ficar tão high? Até que posso gritar pro mundo que eu sou demais Eu sou um hero, eu sou um hero Que ótima sensação que esse vento me traz Vou mostrar pra esse mundo como é que eu brigo E qual é meu nome Mas é que eu tô piquendo Spiderman Spiderman, Spiderman Corrítmales, Mourales Mourales Nesse arranhação que eu faço brisa Vamos pegar vibe na descida Mas é que eu tô piquendo Spiderman Mourales Dominando os ares Seis nunca vão conseguir cortar minha brisa 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 Brisa